Fala povo doido, estou aqui em Propriá e vou fazer agora um vídeo pra vocês estou assim de frente ao Rio São Francisco, gente e eu vou mostrar um pouco pra vocês do Rio e eu vou mostrar uma coisa que está chamando minha atenção aqui, vou mostrar pra vocês fiquem aí olha só gente, a beleza do Rio São Francisco eu estou aqui do lado de Sergipe lá do outro lado é Alagoas uma cidade chamada Portical do Colégio e eu estou em Propriá agora eu vou mostrar pra vocês o aviso que está bem ali, olha só cuidado, piranhas só que tem gente tomando banho mesmo com as piranhas algumas pessoas dizem que já foi mordido por piranha aqui aí eu estou com medo de entrar será que eu vou ter coragem de entrar? se eu entrar eu vou filmar pra vocês tá certo? então gente, estou aqui pensando se vou entrar ou se não vou entrar, se não é gravista olha só cuidado piranhas mas por vocês pelo canal eu vou entrar no Rio cheio de piranhas né? mas olha tem gente lá no Rio então tá ok né? dá pra entrar ou será que a piranha sou eu e eu não estou entendendo? não sei tá certo? então vamos lá vamos entrar eu acho que dá até pra ver a piranha tá fria valeu já ou tem que mergulhar? mergulha mergulhar não vai A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL